Quer ver de um cara cheio de ideias? Também com ótimos carros. Ele uniu essas duas coisas e transformou em um super produto. Vem comigo, vamos viajar nessa história. Sempre gostou desse estilo antigo. Até hoje eu ainda não tive um carro moderno. Comprei esse carro, consegui negociar o Opala com o cara, comprei o Galaxy. E aí o tempo foi passando, pintei o carro, ajeitei e aí surgiu a ideia. Se fosse levar noivo, um carro branco, um Galaxy, levar noivo. Beleza, ganhei um cap de uma conhecida minha. Ela me deu o cap e comecei a fazer os casamentos. Aí acabou chegando a caminhonete, a F100. Chegou a caminhonete e tal, que é do meu tio, no caso. Aí entrou a caminhonete e a gente começou a fazer casamentos. Mas ainda não tá bom. Precisa mais uma... Para poder profissionalizar, tive que ser um pouco maior. Aí fiz o quê? Acabei comprando mais um carro. Foi o Galaxy 76 aqui. E aí então... Mas ainda não tá bom. Ainda tava faltando. Aí como todo esse tempo, né? Foi passando o tempo. Ia nos encontros. Tenha um monte de gente que tinha caras antigas. Então eu pensei, bom. Vou fazer um site. Vou botar, pegar os caras mais legais assim, para casamento. Esse tipo de evento que tem aqui na região dos conhecidos. Vou jogar para dentro de um site e vamos ver o que acontece. Até que a gente tá hoje, tem um site assim, uns 17 caras para alugar para casamento. Entendeu? Uau! Tem Rolls Royce. Tem... Tem Cadillac. Tem dois Cadillacs. Tem Impala. Tem Mustang. Tem dois Galaxy. Então os meus. A F100. Tem uma Belair roxa, bem linda também. Uma Belair verde. Um Malibu vermelho. Tá? Tem até um Fusca Rosa. Entendeu? Que é... O que que acontece? Com o passar do tempo eu fui vendo que as noivas, que é o que eu mais atendo assim, né? Na que é vendo clássicos, que são os aluguel dos carros. As noivas alugam mais o que? Cores. Entendeu? Ah, meu casamento é todo em... Em rosa. Então ela vai ou pegar um carro branco, ou ela vai pegar um carro rosa. Algo que feche com, né? Com a decoração. Então a gente sempre tem esse papo assim, ah, eu adoro esse carro. Tipo, então a gente vai conversando e consegue chegar num carro, né? Noiva aluga, cores. Entendeu? Que legal. Quer ver do que carro é esse? Maravilhoso. Maravilhoso. Então, essa aqui é a preferida da casa. Nossa EFC em 1960, tá? Essa aqui é que a gente faz os shows, né? Com a 2 por litro. Nosso palco móvel aqui. Conseguiu ela? Então, essa aqui meu tio comprou muitos anos atrás, entendeu? Ele tirou de dentro de um galinheiro, praticamente. Estava toda feia, destruída. Ele fez uma primeira reforma nela, né? E aí depois eu fui crescendo, né? E aí eu comecei a ter o gosto pelos carros. Daí que, né, eu vi que ele tinha caminhonete e a gente resolveu dar mais uma afinada nela, né? E aí a gente fez o interior novo, foi feita toda uma pintura nova nela, entendeu? E fomos deixando ela um pouquinho, com a cara um pouquinho mais original, assim, digamos, né? E depois veio o lance com o som, né? Da 2 por litro. E aí a gente fez aí, a gente fez uns detalhes também com luz que a gente bota no palco, sabe? Tipo, na parte de trás ali, com pendurado umas lâmpadas, sabe? É uma dimerizada ainda, então, dependendo do local dá mais luz, menos luz. Ganhando luz aqui, é um palco móvel. Be PRIDA gerçekte de ouvir os teus. E aí Pra ver Youtube, oaliśmy